Olá amigos reparadores, sou o Alberto, técnico da empresa MT Thomson. Junto com o parceiro Mecânica Fácil, vou mostrar para vocês os tipos de sensores de velocidade que tem no mercado. Sensor de velocidade mecânico. Tem sensor de velocidade de 8 pulsos, 6 pulsos e 12 pulsos, comum. Você pode encontrar também sensor de velocidade mecânico com a engrenagem acoplada. Alguns modelos possuem chicote, instalação tanto na base inferior quanto na superior. Em alguns carros mais novos, o sensor de velocidade já é encontrado em feito HAL. Ele gera um valor de Hertz, é um outro tipo de sensor. Para mais informações sobre sensor de velocidade, acesse o canal da MTR. Lá você vai encontrar alguns vídeos, dicas, como funciona e como instalar. Até a próxima!